Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal, o que é super legal? Hoje o nosso jogo é Encontra o Emoji. Vamos ver se você acerta onde está o emoji diferente? Você terá 20 segundos para encontrar. Vamos começar o jogo? Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para continuar a receber novos vídeos. Se inscreva no canal. 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 E me conte nos comentários abaixo quantos emojis você encontrou. E aí E aí E aí E aí